A gente perdeu na quinta, mas o Mike parou. Que até começar a ganhar um pouquinho. Chegou 4 vitórias. São dois com a Sniper nos ilhas. O cara jogando de longe. É, eu vou botar revogador, eu acho. Eu já estou. Eu estou de Sniper, estou de escopeta. Nossa, você está de zoeira. Peguei o cara para morrer para o cara. Caralho dia, filha da puta, velho. Mais na casa de um cara que fica parado e nem se mexe. Não, o que é isso? Fica atrás. Boa! Ah, morreu. Nossa, está fodido. Ah, tem outro ainda. Sem colocar um cara ainda. Falta um minuto. Ninguém tem vidas restando. Descanse enquanto estiverem mortos. Agora é com você. Destrua ele. Vai pegar pesado. Vai ter que pegar, porque eu não tenho nem o que fazer contra ele. São dois, não é? É. Dois, pegou. Ele está de mil vozes, eu acho. Não está, não. Está de mil vozes? É, fuzil de fusão, pesado. Eu acho que ele está com aquele acomodo, não. Vou ficar brincando com ele. Não, não é, não. 10 segundos. E aí, cara? Vai vir? Desempate ativo. O fim está próximo. Lutem! O que que eu faço? É engraçado. Por que que apareceu o fuzil de fusão na hora que ele pegou a pesada? Não foi o amigo dele e ele só... Não. Apareceu o cara pegando a pesada. Ai, caralho! Você ouviu isso? Minha alma acabou de se arrepender. Mano, eu acho que o cara se perdeu todo, porque eu... Nossa, eu quase me fudi muito. Eu quase me fudi muito, ele jogou uma granadinha ali do lado. Eu podia ter ido para trás, na verdade, eu acho. E aí, mano, acerta os caras dois tiros e mata o cara, mano. Olha, eu estou para te falar que tem um cara muito lagado de lá, mano. Muito lagado, mas assim... Lagadérrimo. O cara está aqui? Não! Não, a granada dele! Resta 1 minuto. Os inimigos estão 100 segundos a chance. Caralho! Aqui, aqui comigo, do lado de mim, cuidado! Nossa, mano! Tô com medo de tomar o Exipad, por isso que eu vou pegar a bandeira. Eu tô vendo esse jogo aí! Olha lá, ele tá lá no fundo. Pega aí! Isso foi inconcebível! Todos os oponentes derrotados! Caraca! Nossa! Alan! Tá vendo isso aí? Tô com a regação de atirar num tomata! Caralho! Eu não vou nem fazer Sniper agora, eu vou tentar entrar na porta. Eles tão contigo? Não, não tava! Tava! Ah, para no topo da montanha! Aquela hora eu jogando com o topo da montanha não matava os caras. Agora o cara vai e me mata com tiros de topo. Caralho! Puta que parido! Nossa, eu caio! Caralho, velho! Caralho! Caralho! Um minuto! As reservas estão pau a pau! Sua equipe está sem vida! Ah, mano! Ah, foi um cara meio direito! Nossa! Olha, eu não joguei nada! Boa! Aproveito que esses caras estão muito mole! 30 segundos! Ambas as equipes estão sem reservas! Acabem com isso! Flash! O topo da montanha também! Fudeu! Vai! Vai! Mano, eu não me conformo morrer com essa desgraça, velho! Ah, para! Eu jogo com essa desgraça e não mata ninguém! Vai tomar uma curva! A liderança é de vocês! Eu não gosto que as pessoas joguem com ela! Ele é forte pra caramba! É bem OP! É muito OPIC se tu tiver de arcana ou titã! Aí ela é o ápice do que ela poderia ser! Como que eu não mato o cara? O cara tá parado, porra! Ah, mano! O cara fica parado na minha frente atirando e eu fico movimentando e o cara acerta tudo e eu não acerto o cara! Eita! Ae, moleque! Esse lixo gastou o super com ninguém! Nossa senhora! Dá vitória com um cara desse ainda, mano! Vocês tem ovo das mãos! Acabem com isso! Pior que são dois super contra o meu só. Estou aqui em cima. Vou descer, rapaz. Vai vir para minhas costas, é? Peguei o cara. Não sei se era teu, mas peguei. Ele veio por cima de mim. Ah, mas aí ele foi apelão. Morreu ainda, otário. Apelão demais. Ah, mano, não. Olha o jeito que o cara me matou, mano. O que o cara está fazendo? Ah, mano. Gastei meu super por nada. Gastei meu super por nada! Porque esse filho de uma puta não acertou um tiro no cara. Ah, não, mano. Tá aqui, pariu. Esse Johnny aí não merece vitória não, velho. Agora tu pega não, filha da puta. Ô, Alan. Desculpa aí, mas eu carreguei, tá? Quero só falar isso de novo. Poucas vezes que isso acontece na minha vida. É louco. Não, calma aí. Vou tirar foto disso aqui. Desculpa aí. Isso aqui é momento épico. Fui tão mal ainda.